Essa é pra toda forma de amor, tamo junto nessa, amigos! Um, dois, três, vá! Eu não perdi pra nascer Eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima das circunstâncias Eu tô plugado na vida Eu tô curando a ferida Às vezes eu me sinto com uma árvore encolhida Você é bem como eu Conhece o que é ser assim Só que nessa história ninguém sabe Você não leva pra casa E só traz o que quer Eu sou seu homem E você é minha mulher Canta assim! A gente vive junto A gente se dá bem Não desejamos mal A quase ninguém A gente vai a lutar E com esse amor Consideramos justa Toda forma de amor Você é bem como eu Conhece o que é ser assim Só que nessa história Ninguém sabe E você não leva pra casa E só traz o que quer Eu sou seu homem E me diz você E me diz você quem é E a gente vive junto A gente se dá bem Não desejamos mal A quase ninguém E a gente vai a lutar E com esse amor Consideramos justa Toda forma de amor E a gente vai a lutar 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 Yeah!